E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Toda vez que a gente vai fazer acabamento numa pintura, você ouve muito o pessoal dizendo vamos fazer uns miozotes, umas florzinhas pra dar o acabamento. Os miozotes são pequenas florzinhas, tá? Eu vejo algumas por aí sem muito acabamento. E descobri um jeitinho que fica super fácil de fazer e fica super bonitinho também. Então, nesse meu trabalho, eu tenho aqui assim, ó, um espaçozinho que ficou vago, tá? Que eu não gostei muito. Então, eu vou fazer aqui uns miozotes e umas florzinhas pra tá preenchendo esse espaço aqui, tá? Pra isso, eu gosto de usar o violeta. Você pode fazer da cor que você quiser, tá, gente? Só que algumas cores fica mais bonita. Então, eu vou usar o violeta ou o azul marinho, que eu acho que fica muito bonito. Mas aí, vocês podem ir variando de acordo com o trabalho e mudando as cores também, tá bom? Então, eu vou tá usando aqui o violeta. Olha como esse trabalho ficou bonito, gente. Gente, eu espero mesmo que você faça um ele em casa aí e poste pra gente poder tá vendo, tá bom? Gente, desculpa, eu penso rápido demais, aí falo rápido e às vezes eu embanano e as palavras não saem como eu gosto. Mas, vamos ver. Eu quero ver se eu consigo gravar eu mesma segurando pra vocês possam estar vendo aí os detalhes mais de perto da florzinha, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Ó, já abri aqui a minha cor violeta. Vocês não reparem minha unha não, tá, gente? Porque dona de casa, mãe, esposa e artesã nunca tem tempo pra fazer a unha, tá? Então, aqui, ó, a gente vai tá preenchendo, tá? Com o auxílio do clareador pra umedecer o tecido. A gente vai tá colocando aqui, ó, a cor violeta. Pessoal, olha pra você ver. Só de eu colocar o violeta, eu já sei que o violeta não vai dar certo aqui, porque o meu fundo era verde. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá escolhendo aí o azul marinho pra tá colocando, tá? Mas você já pode umedecer, ó, os cantinhos. Por que que a minha cor violeta não deu certo aqui? Porque eu já tinha preenchido de verde. Se eu tivesse deixado branco, o meu violeta ia ficar ótimo aqui, tá? E além disso, o meu violeta, ele tá bem líquido, então, isso atrapalha, né? A cor fica muito transparente. Mas eu vou pegar o azul marinho pra gente tá mostrando aqui como fazer. Pronto, o azul marinho tá na mão, tá? O meu tecido já está umedecido. Olha, só de eu ver que a cor ficou forte, não ficou aparecendo quase nada do verde, eu já sei que o azul marinho vai dar certo aqui, tá? É bom que esse tipo de coisa acontece, porque às vezes acontece em casa e a artesã, a iniciante, não sabe como resolver. Tá? Já preenchemos. Pessoal, desculpa aí se a câmera ficar tremendo demais, tá? Porque gravar segurando o celular e pintando ao mesmo tempo, tentando explicar, é meio complicado. Então, eu tô com um pincel aqui daquele de cabo de vermelho, tá? De cerdas naturais, ele é da Condor, se eu não me engano, ele é 422, tá? Esse que eu tô usando aqui, acho que ele é número 10 ou 8. Mas depende do tamanho da sua florzinha, tá? Esse pincel, gente, é muito bom pra tá cortando rosa e pra tá fazendo esses florzinhas aqui, eu amei, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a tinta branca, tem que tá bem fluida, ó. Vamos pegar a tinta com canto de pincel, vamos vir no tecido, ó. Ó, eu coloco o pincel, eu giro o pincel, ó. Tá vendo? E eu venho fazendo isso, ó. Tá? E agora, aqui embaixo, ó, você coloca duas pétalas viradinhas, tá bom? E assim a gente vai fazendo, ó. Aqui embaixo eu coloco uma só. Posso botar uma pro lado de cá, de ladinho. Ó, eu giro a ponta do pincel que está com tinta, ó. Eu encorso no tecido e giro. Assim eu vou conseguindo fazendo os meus azotes bem bonitinho. Ó. Pra ir dando finalização, gente. Eu amo esse azul, porque fica bonito. Quando você põe o branco, ele aparece um pouquinho no fundo. Ó. Aí você vem, pode colocar umas pétalazinhas soltas. O importante é sempre preencher. Tá? Tá? É quase como se fosse uma hortência, tá? Vocês podem usar essa tática aqui pra fazer. Talvez com um pincel um pouco maior. Aí, tá vendo, pessoal? Vai ficando assim. Eu gosto bastante do resultado, tá? E eu quero saber se você gostou também. Se você já sabia fazer desta forma. Se você tem uma outra forma aí que também é fácil. E legal de estar fazendo. Tá? Ó. Você vai girando. A ponta do pincel que tá com tinta. E vai formando as pétalazinhas. Ó. A de cá você põe de ladinho. Pra poder tá criando um movimento. Aí. Olha que bonitinho que fica. Depois que seca, o branco diminui um pouco, tá? Então, aqui no centrozinho, a gente vai vir colocando aqui uns pontinhos, tá? Você pode colocar com dimensional glitter ou amarelo ouro. Vou pôr com amarelo ouro. Pra dar um destaque maior. Mas se vocês quiserem também. Tá colocando com um tom mais escuro. Ou com um tom que combine. Também fica super, super legal. Ó. Com amarelo ouro. Eu vou pegar aqui, ó. Cantinho do pincel. Pouca quantidade de tinta. E eu venho, ó. Colocando. Tá? Se vocês quiserem usar um tom de amarelo mais claro, tipo canário. Também pode, tá? Ou usar o mesmo azul marinho, azul petróleo. Fica mais delicado quando você põe com o mesmo tom. Não se sobressai tanto. Aí, depende um pouco do gosto, tá? Aí, você pode colocar aqui nessas pétalazinhas também, ó. Um pontinho só pra poder tá aí enchendo. Olha, pessoal. Deixa eu tirar as tintas do caminho. Pra que vocês possam visualizar. E fica assim, ó. Tá? Tá vendo? Elas ficam bem delicadinhas, bem bonitinhas. Eu acho que eu vou fazer aqui também desse ladinho pra... Pra ficar aí... Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye!